Alguém viu esse vídeo? Então, já que eu vi, vocês vão ter que ver comigo, tá? Vambora! Mãe pede pra filha arrumar o quarto e recebe a resposta mal educada. Guarda você e grito com quem eu quiser. Vocês não viram? Então vocês vão se arrepender agora junto comigo. Vambora! Olha a sua cara, guarda pelo menos o prato que você come, menina. Guarda você! Olha aqui, rapaz, toma vergonha. Guarda você! Para de gritar comigo, toma vergonha. Eu grito com quem eu quiser. Olha pra você ver, você mexe num celular. Dá licença aqui. Você mexe num celular, olha aqui, um computador ligado, a televisão ligada. Rapaz, toma vergonha, é o seu que paga conta de luz aqui, não. É você que paga? Não! É o meu pai que paga. É o meu pai que paga. Pois é, paga, de favor. Moço, mas deixa eu te falar que seu pai paga. Justamente, você não tem dó do seu pai, não? Abra essa janela, olha aqui, que lixão. Cara, pelo... Caraca, velho. Não, olha aqui, meu. Não é você que paga, tem que se ter a ver. Toma vergonha. Tem quantos dias que essa barana tá ali? Não sei. Sei lá. Uma semana. O pão que você comeu, o pão mordido, gente, olha aqui. Pega e arruma. Que capa... Pega e arruma você. Cuidado, uma pessoa dessa tem. Arruma. Levanta, deixa e... Ô, gente, eu vou falar com você. Olha aqui. Pô, mas a caminha do bem dessa, que eu achei que já era um adolescente, né? Bom, é um pré-adolescente, sei lá, né? Olha o estado que essa cama sua tá. O prato que você comeu, você deixou aqui, rapaz. Vou jogar meu LOL agora. Vai se fuder. Vou jogar meu LOL agora. Vai se fuder. Cara, assim, o que dá pra entender é que é um casal separado, né? Meu pai que paga, né? Meu pai que paga, assim, o que dá pra entender é que é um... Será que... Não sei se é madrasta dele ou se é uma família que o pai mora... Que é separado, né? Mas a questão, cara, é que... Cara, a falta... A falta que faz um pai em casa, né? Pra meter um terror... Aqui em casa, né? Nós temos essa dinâmica, né? Que a minha esposa é o policial bom e eu sou o policial mal. Então, aqui em casa, quando a minha esposa fala assim pras minhas filhas... Vou chamar teu pai. Eu vou chamar o papai. Cara, arruma, guarda as coisas... Assim, não que eu vou chegar ali batendo as crianças, óbvio que não. Mas aqui a gente usa, aqui em casa, a gente usa a parada da tortura psicológica. Que é o seguinte, né? Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas vou contar de novo. Eu chego ali e falo... Ah, é, não fez? Ah, não tá se comportando? Final de semana sem videogame. Irmão, se eu falar pras minhas filhas que elas vão ficar o final de semana sem videogame... Se elas tivessem a opção de apanhar e ficar sem videogame, elas vão escolher apanhar. Porque eu só falo, vai ficar sem videogame. Acabou, já era. E esses tempos... Uma delas... A pequenininha... A menorzinha de 5 anos... Aprontou uma parada. E a gente conversou, não quis entender, brigou, esperneou. Vai ficar sem jogar videogame. Mas a tua irmã vai jogar. Porque não foi ela que aprontou, foi tu. E cara... Minha filha jogando Nintendo Switch, dando risada, jogando online, jogando casquinho azul nos amiguinhos. Largava o Nintendo Switch, ia pro computador, jogava e ia pequenininha ainda. Tu via que ela tava chegando, tá agoniada, irmão. Chegava a estar agoniada. Teve um outro final de semana, as duas ficaram sem jogar videogame. Imagina, a gente mora em apartamento, né, irmão? Então, tipo, você não tem lugar pra andar de bicicleta, fazer outras coisas. Teve um outro final de semana, que as duas ficaram sem jogar videogame. E cara, as duas crianças estavam assim... Não é que tava triste, né? Porque tem Lego, tem Família Silvânio, tem um milhão de livro, tem tinta pra pintar coisa. Tem um milhão de coisas pra fazer. Ela só não jogava videogame. Mas a coisa que elas mais gostavam, jogava videogame. Então, quando eu chego, o Perales falo, vai ficar sem videogame? Irmão do céu. Irmão do céu. E deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei agora aqui pra minha filha. Pera aí. Minha filha tava reclamando. Isso já é outro assunto, né? O que eu quero dizer é... Aqui em casa, eu ameaço elas a deixar elas sem jogar videogame. E como elas já ficaram algumas vezes, né? No caso, a pequenininha já ficou uma vez e as duas já ficaram outra vez. Elas levam bastante a sério. Então, tem uma certa hierarquia, tem um certo peso no que eu falo. E a minha filha tava reclamando, né? A maior, tem oito anos, tava reclamando que ela tava... Os coleguinhas não... Não tinha muito coleguinha pra brincar com ela na escola. Não tinha muita coisa pra brincar com ela na escola e tal, não sei o quê. Ela tava um pouco chateada com isso. Eu notei que minha filha, parece que nesse último ano tem ficado... Ela tem... Ela ficou muito... Ela ficou... Parece que virou uma adolescente, irmão. Tá ligado? Tipo assim, ela... Ela vai parar de brincar correndo e pulando, que nem era antes. Parece que ela tá mais séria. Ela já quer ler um livro. Eu não sei. Talvez a gente fez alguma coisa de errado, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu falei pra ela, assim... Não, o papai vai comprar uma ferramenta pra fazer amigos. O papai vai comprar uma ferramenta pra fazer amigos. E ela, como assim? O papai vai comprar uma parada que tu vai levar pra escola e tu vai fazer muitos amigos. E aí ela... Não, então tá. Aí demorou alguns dias e chegou. Olha o que que chegou. Eu não comprei no AliExpress. Eu comprei do Infortel Gamer Daniel. Ele tinha um sobrando na casa dele. Mora em São Paulo. Comprei um dele. Cara, um minigame, irmão. Minigame aí, ó. Tá ligado? Não que tenha jogos de Super Nintendo aqui dentro. Porque eu não quero que a Nintendo bata aqui em casa e mate a minha família, né? Mas aqui pode botar joguinhos aí de Super Nintendo. Caso você tenha o cartucho original, você pode botar uma cópia dele aqui. E tudo mais. Game Boy, Mega Drive, joguinho do Sonic, não sei o que lá. Levou pra escola. Pro clube dos minigameiros, né? Do Boça. Ela levou pra escola. E eu falei, e aí, meu amor? O que que deu na escola? Como é que foi? Pai, nem te conto. Cheguei lá no recreio, puxei o minigame, puxei o minigame. Dei play, já pulou um, já pulou outro, já pulou não sei o que lá. E um já veio, já... Pô, deixa eu jogar uma vez. Jogando joguinho da Tatruga Ninja do Super Nintendo. Entendeu? Porque eu falei... Alguns dos meus melhores amigos, algumas das minhas melhores amizades, foram feitas dentro de um fliperama jogando, sei lá, Super Nintendo. Ou entre na casa dos meus amigos jogando joguinhos. Entendeu? O Christian, por exemplo. Eu lembro até hoje. O Christian é um grande amigo meu. Se conhecemos, cara, sei lá, eu tinha oito, nove anos talvez. Nem sei que idade que eu tinha, cara, desculpa. Era bem pequeno. E eu tava lá jogando Super Nintendo. Tem aqui dentro. Jogando Super Mario World, né? E ele falou assim, ó, tá ligado que todas as fases do Mario que tem um ponto vermelho, quer dizer que ela tem uma chave secreta? Não, não sabia. E eu falei, então, pega uma pra mim, vamos ver. Aí ele pegou uma fase lá e abriu dois caminhos, né? Eu falei, caraca, eu não fazia ideia disso, cara. Eu falei, sente aí, vamos jogar, sente aí, vamos jogar. E ele sentou, vamos jogar. Ele acabou de abrir Counter Strike. Christian, abraço. O Jack. E o que que acontece? O que que aconteceu? Naquele dia que eu joguei Super Mario World com ele, ele se tornou um dos meus maiores amigos. A gente é amigo até hoje. Então, sei lá, é uma amizade que dura mais de 30 anos, sacou? Qual é que era? Sei lá quantos anos fazia isso, 30 e poucos anos. Entendeu? E a gente jogou muito videogame depois de outro. Jogamos Mortal Kombat, nós íamos no fliperama jogar Cadillac de Dinossauros. Aquela putere toda. Então, tipo assim, o que que eu quis proporcionar pra minha filha, não é apenas dar um minigame pra ela, mas é fazer com que os jogos façam um pouco pra ela o que fizeram pra mim. Que foi uma questão de, tipo, trazer amigos, trazer pessoas, entendeu? E é um quebra-gelo do caralho, tá ligado? Chega assim, ô, você joga videogame? O meu quebra-gelo na escola, o meu quebra-gelo em qualquer lugar que eu ia, né? Até uma certa idade, né? Era chegar nas meninas baladas e falar, e aí? Já jogou Call of Duty? O meu quebra-gelo sempre foi, e aí, você joga videogame? O cara fala, joga, o que que você joga? Entendeu? E aí, como é que sabe, cara? Tu vira amigo instantaneamente. Tu vira amigo instantaneamente. Então, isso aqui que eu comprei não é apenas um minigame pra fazer pirataria de jogos da Nintendo, tá ligado? É uma ferramenta de criar amizades. É uma ferramenta de trazer amigos. De trazer pessoas pra próximo de você. Entendeu? E funcionou. Muito legal com a minha filha. E agora, todos os dias, ela vai levar ele pra escola, pra jogar um pouquinho. Às vezes jogar, às vezes não. Às vezes quer brincar, quer jogar bola, quer jogar vôlei, não sei, quer fazer alguma outra coisa? Faz. Mas tem uma ferramenta agora de trazer novos amiguinhos pro lado dela, cara. Porque ela tava um pouco chateada. Porque as amiguinhas, ela queriam brincar de outras coisas. Às vezes queriam brincar de fazer maquiagem. Minha filha não se maquia, tá ligado? Então, sabe, ela tava meio perdida ali no meio, sabe? Entre brincar com as amigas ali fazendo maquiagem, ou alguma brincadeira um pouco mais infantil. Ela tá na terceira série, né? Eu falei, não, deixa que o papai vai resolver esse problema pra ti. E, obviamente, que eu não vou dar um Nintendo Switch pra ela levar pra escola, né? Porque eu não sou doido, né? Então, compramos esse minigame. Aqui foi cento e poucos pilas. Cento e trinta, cento e quarenta pilas, né? E tal. Então, espero que ela comece a criar algumas amizades que, sei lá, quem sabe no futuro, quem sabe algumas dessas amizades levem pra vida toda. Então, vamos ver. Foi o que aconteceu comigo. Muitos dos meus amigos foram criados nessa época e estão comigo até hoje.